E a gente não poderia deixar de ouvir uma brasileira muito especial e com uma história exemplar. Estou muito feliz porque estou entrevistando a Margarise e por dois motivos. Primeiro, uma mulher, claro, obviamente, dá pra ver, né? Segundo motivo, brasileira. Uma mulher no comando, uma mulher no vale do silício, deixando marcas. E o Brasil colocando o seu pezinho lá fora e dominando a situação, né Margarise? Sim, obrigada pela oportunidade, Clodoaldo. Eu que agradeço. Eu queria entender, eu queria saber, na verdade, nessa nossa temporada nós estamos falando um pouco do vale do silício. E o nosso programa tem esse objetivo, mostrar não somente as inovações, mas o por trás das inovações. O que acontece, por que ela existe, o que compõe esse ecossistema. Todo esse processo. E você entende muito bem, você vai falar disso. Mas antes eu queria saber por que, como você chegou aqui no vale, há quanto tempo você está aqui. Conta um pouquinho da Margarise. Então, no Brasil eu era jornalista, né? E vim aqui pro vale de férias. E minhas amigas, que eu estava visitando aqui, tinham sido convidadas pra um casamento, me levaram. Nesse casamento eu conheci meu marido, um americano. Uau! Sempre tem um gatinho ou uma gatinha na história, né? E aí a gente namorou e tudo, e eu voltei pro Brasil pra trabalhar, convidei ele pra me visitar. Dali uns três meses ele foi. Mas não foi um convite só por boa, não? Não, né? É, já estávamos apaixonados. Venha me visitar, amor. Eu vou. Aí o cara chegou e casou. É, imagine isso há 20 anos. Não existia Skype, não existia Hangouts, não existia WhatsApp. Então a gente manteve ali contato nesse período que eu fui embora e até que ele foi pro Brasil me visitar. Já mantivemos contatos via telefonemas caríssimos. Uau! Que legal, que legal. E aí você mudou pra cá e começou a sua vida aqui? Isso. Aí, quando ele foi me visitar, a gente já sabia que não queria um relacionamento à distância. Então ficou aquela coisa, quem vem, quem vai. E no fim eu acabei voltando pra cá e reconstruindo a minha vida. Legal. E já começou trabalhando aqui? Não. A primeira coisa que eu fiz foi estudar, porque o meu inglês era péssimo. Então eu sabia que eu precisava primeiro aprender essa língua e ficar um pouquinho fluente nessa língua. Então eu fui estudar, estudei inglês, depois eu fiz um curso de marketing. Então aí eu transferi as minhas habilidades pro setor de marketing. E quando eu me mudei, eu já sabia que eu queria manter os meus vínculos profissionais com o Brasil, além dos meus vínculos familiares e afetivos. E eu tive muita sorte, porque eu vim pra cá no final dos anos 90, que foi o primeiro boom das startups. Então havia muitas oportunidades, até pra uma pessoa como eu, que não tinha experiência nesse mercado. Então foi aí que eu comecei a me engajar com o meio de startups, de tecnologia, e me envolver e criar conexões nesse setor. Que legal, que legal. E de lá pra cá, foi aí que nasceu a ideia de você começar a Big Brazil. Isso. O que é a Big Brazil? Ok. Então, eu percebi, em 2010, eu percebi que eu conhecia vários grupinhos, tanto de brasileiros como de americanos e estrangeiros que moram aqui no Vale, mas que as pessoas não se conheciam. Aí eu falei, ué, como é que não tem uma organização pra juntar todo mundo aqui no Vale do Silício, que tem interesse no Brasil, ou que trabalha para empresas que têm negócios com o Brasil? Hum, hum. Boalá. Eu fundei Big Brazil em 2010, com esse objetivo de criar uma organização pra juntar todo mundo aqui no Vale do Silício, que trabalha, ou que tem conexões, ou que quer aprender sobre o Brasil, mas também pra aproximar e criar mais oportunidades entre o Brasil e o Vale. A posição de Margarida sobre tudo é muito clara, até em seus depoimentos. Olha, como mulher, eu acho que é fantástico a gente ver, recentemente, o foco que está se dando na importância de diversidade em empresas, no meio político, no meio de investimento. Está tendo um foco, um diálogo aberto, e é a realização de que precisamos ter mais mulheres representadas em todos os setores. Então é maravilhoso que esse diálogo hoje está em evidência, não só aqui no Vale do Silício, mas em outras partes do mundo. Então eu acho que é muito positivo, porque, veja bem, um estudo do World Economic Forum revelou, no ano passado, que vai levar um século pra que as mulheres atinjam igualdade, pra que nós tenhamos igualdade de gênero. Então isso é super grave, né? Mas esse diálogo que está havendo hoje, devagarzinho, eu acredito que vamos atingir progresso, tendo a mulher mais representatividade nos diversos setores da sociedade. Como mulher, eu me sinto privilegiada de estar aqui no Vale do Silício construindo o ecossistema de tecnologia interessado no Brasil. Esse é o nosso propósito. Desde que eu fundei em 2010, eu achava que deveria ter aqui no Vale uma organização focada em construir o ecossistema pra juntar as pessoas interessadas no Brasil ou que investem no Brasil ou os profissionais de tecnologia que são brasileiros ou que trabalham pra empresas que têm negócios com o Brasil. Eu achava que era importante a gente ter essa organização. Então pra mim é um privilégio estar construindo esse ecossistema. E tem muita gente me ajudando nessa construção, principalmente homens. Porque no meio de tecnologia, infelizmente, a grande maioria é formada por homens. então um dos instrumentos que a gente usa pra fazer pra juntar essa comunidade é eventos. E muitas vezes eu tenho dificuldade de trazer mulheres porque os assuntos que a gente cobre nos nossos eventos é tecnologia, investimento. E infelizmente a mulher não tem representatividade tanto quanto o homem. Aliás, é muito menos representada representada nesses setores. Então, quando eu vou organizar um evento, eu vejo que há muita dificuldade de trazer mulheres palestrantes. Mas eu acho que o diálogo que hoje está sendo incentivado, não só aqui no Vale, como no resto do mundo, com a participação da mulher, eu acho que é super importante porque então eu acho que a gente vai construir devagarzinho, a gente vai progredir e ver mais mulheres participando. É um longo caminho, mas eu acredito que a gente já tem feito um progresso.